O monarque, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se alguém compartilha uma notícia falsa sobre você, isso vai te causar um dano, não vai? Dano moral, alguma coisa. Se não tiver a lei pra tentar reparar esse dano, mesmo que não sirva da melhor forma que eles fazem, como que vai reparar isso? Então, lá nos Estados Unidos, que é a versão da liberdade de expressão que eu tô defendendo aqui, você tem leis de difamação e calúnia, entendeu? Mas elas são leis civis, não é criminal. E pra você ganhar, você tem que provar que aquela fake news teve um dano material direto a você, entendeu? Tem que você falar, ó, eu perdi esse patrocínio aqui por causa que o meu patrocinador falou dessa notícia aqui, sacou? Isso aqui já existe no Brasil, inclusive. Não precisa criar uma lei nova, já existe. Já tem lei de calúnia e difamação, então por que que... Não, mas você é a favor que essa lei continue existindo ou que não tem nada? De calúnia e difamação? Eu sou a favor. De danos morais e tudo mais. Danos morais, eu acho que danos materiais, entendeu? Sim. Na minha visão. Se alguém fez uma campanha negativa sobre você, maliciosa e mentirosa, se você provar que essa campanha teve danos materiais, você tem o direito a ser ressarcido por quem fez a campanha maliciosa. Se você provou que ela é maliciosa, entendeu? Só que isso já existe, eu não sou contra isso, eu não tô pedindo pra tirar a lei de difamação e calúnia, entendeu? Eu tô falando que a gente não tem que regular opiniões, expressão, sacou? Mas isso de certa forma não é uma regulação? Das opiniões? É. Se você pode ser punido pela tua opinião, você tá regulando, não tá? Não, mas aí você não foi punido pela sua opinião. Você foi punido porque você fez uma campanha maliciosa de ataque e difamação. Mas de que forma? Com opinião, emitindo opinião. É, não tem opinião que causam danos também? Então, o problema não é opinião, o problema é você imputar um crime a alguém ou mentir, esse é o problema, entendeu? Se falar aqui, pô, o monarca estuprou 30 pessoas, tá ligado? Você tá me apontando um crime pra mim, entendeu? Essa não é uma opinião sua. Eu tenho opinião que o monarca, ou ele matou, estuprou 30 pessoas, ou ele não estuprou 30 pessoas. Isso não é uma opinião, entendeu? Prova não pode ser uma opinião? Tipo, ah, eu tô falando o que eu quero. Liberdade restrita. Pois é. Não, isso é uma acusação de crime. É uma acusação injusta de crime que já está prevista na lei. Isso não é opinião. Isso sim, mas se você emitir uma opinião que vai te trazer prejuízo, você pode processar o cara por calúnia, por exemplo. Como assim? Cara, por exemplo, o monarca, se eu falar que o monarca não gosta de negros. Não, isso é uma acusação. É uma acusação? A opinião é puta. Eu acho que o monarca não gosta de negros. Isso é minha opinião. Ok, mas se eu falar isso... Já falaram isso, inclusive, pra caralho. Eu sei, mas se eu falar isso e você perder o iFood, por exemplo, você poderia processar quem falou isso. Só se tivesse uma clara conexão com essa pessoa ter falado, entendeu? Então, de certa forma, isso é uma regulação, cara. De certa forma, mas é porque... Porque você pode punir o cara pela opinião dele. Mas são níveis diferentes, né? Não, eu sei que são níveis diferentes, mas eu estou dizendo assim. Ou é tudo ou é nada. Não é isso que ele defende? Não é isso que você defende? Tudo ou nada? Aliás, tudo, tudo. Opinião. Tipo, ameaça, calúnia, difamação. Isso não é opinião. Mas a calúnia, difamação é opinião, cara. Não, uma coisa é assim, falar... Pô, o monarca, sei lá, ele tem um jeito que não gosta de negro, tá ligado? Se você fala isso, tá errado, é mentira, mas é direito da sua opinião de achar que eu tenho esse jeito, entendeu? Então, eu não acho que você deveria ser punido por ter falado essa opinião. Agora, você falar... Pô, eu vi o monarca batendo numa senhorinha na rua, né? E não é verdade. Isso não é uma opinião. Isso é uma imputação de crime. Sim. Opinião é tipo... Puta, eu acho que o monarca é um cara que bateria em velhinhas. Isso é uma opinião. Não, eu sei, mas... Essa é a diferença do que é opinião e do que não é opinião. Então, mas aí você tá falando, por exemplo, a acusação. A acusação, ela pode entrar na questão da fake news. Que você também é favorável que possa usar, não é? Não, fake news não é um problema, entendeu? Se você... Então, mas o cara tá criando uma fake news sobre você, que você bateu na velhinha. E aí? Então, o problema não é uma fake news. Você fala, pô, o monarca... É, eu vi ele em José dos Campos um dia. Você não tá imputando um crime a mim, entendeu? Então, mesmo que seja mentira, não tem problema. O problema é a imputação de crime. Esse é o problema. Isso não é uma opinião. Tipo, eu acho que o monarca poderia cometer este crime. Isso é uma opinião. Agora, eu vi, o monarca fez isso. Isso não é uma opinião. É um crime. É uma acusação. Você tá imputando. É uma acusação de crime. Não, eu sei. Eu sei. Mas é que não fica numa zona muito cinzenta? É. Porque se você fala, pô, a liberdade é irrestrita. Pra opinião só. Isso. Só que aqui, isso aqui não. É calúnia, é crime. E aí a pessoa pega, entra num campo que seria no crime, mas ela vai se defender falando que não era só opinião. E aí ali pode tudo. É claro na teoria, mas na prática é uma linha tênue. É, porque você pode... Porque vai ter restrição, que é o crime. É o limite. Ou você imputou o crime ou você não imputou o crime. Eu acho que não é subjetivo. Ou você imputou um crime ou você não imputou. Então, isso se fosse claro, mas a lei é muito subjetiva. Os advogados em tribunais. Existe advogado. Você pode interpretar de qualquer jeito, cara. E esse é o problema de regular a expressão de toda forma. Agora, eu entendo. Na minha visão, acho que até se você falasse alguma coisa, tipo, que tá imputando... Imputaram o crime. Falaram que eu sou nada... Todo mundo imputou o crime. E o dano que isso te causou? E me causou. As pessoas deviam ter te pagado por esse dano? Eu não quero. Eu não processei ninguém. Eu não processei ninguém. Entendeu? Então, eu estou vivendo o que eu acho que é correto. As pessoas têm direito de falar o que quiser. E já falaram de mim. Eu já fui a maior vítima da expressão ilimitada das pessoas. Eu fui a maior vítima disso no Brasil. Entendeu? E eu, mesmo assim, eu não sou favorável a regular. Porque eu tenho muito mais medo de dar na mão do xandão o controle de dizer o que é verdade e o que é mentira, pô. Essas leis de fake news é um absurdo. Você acha que o Estado é quem vai definir o que é verdade e o que é mentira? Você acha que faz sentido? Não faz sentido. Você acha que não é meu logo que uma hora vai pegar pra eles também, né? Já vai? Sim? Já tá pegando. Não, tudo bem. Tá pegando, mas... O medo que todo mundo tem pra falar. As pessoas normais, as pessoas que te imputaram os tais crimes, não chegou nelas ainda isso. Então, eu fui... Ah, às vezes chega. É muito de leve. Eu fui fazer uma piada sobre o... A questão do... O Chris Rock no stand-up dele. Ele respondeu ao tapa do Smith e tal. Falou lá um bando de coisa. E fui obrigado a ver um bando de gente. Vem falar pra mim, não, mereceu ter apanhado mesmo. Tem que poder bater se ele falar alguma coisa que te ofenda. Tipo, é essa régua moral? Aí a garota falou alguma coisa lá. Eu falei, então posso fazer piada com você? Ela, não, comigo pode. Ela, por que eu posso fazer com você e não posso fazer com outro cara? Ah, não, porque eu não vou ficar ofendida. Pô, tem que perguntar pra tudo. Então, é um negócio muito ilógico. Que quando a pessoa notar que vai chegar nela, aí ela vai ser... Vai começar com o mesmo papo que tem por tempo. O Castanhari foi cancelado lá, sei lá por que que era. Aí, gente, cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento tá indo muito longe. Então as pessoas só vão falar quando chega nelas. Esse que é o problema. E o que o Monark defende, que muita gente defende, é... Uma frase que eu não lembro de quem é. Ele provavelmente vai saber, que é... Tu pode falar maior... Parafrasando. Você pode falar a maior merda que for. Eu posso discordar, mas eu vou defender o seu direito de dizer essa merda. Acho que esse que é o maior ponto de defesa do Monark. Tipo, imputação de crime? Ok, já é. Já funciona, entendeu? O que eu tô querendo impedir é que a gente vá para um controle maior da mídia, como que eles estão indo. Eu não tô falando algo que não está acontecendo, entendeu? Tô falando algo que está acontecendo e já está tendo repercussões negativas. Os caras têm medo de falar do Xandão. O cara é deputado, senador, ele tem medo do cara, mano. Isso não é democracia. Não é, pô. O cara tá numa festa, zoando, fazendo uma brincadeira, ele pode perder o mandato e ser preso. Isso aí é uma estratégia de coerção política. É assim que eles estão controlando o nosso cenário político. É por isso que a gente vive numa ditadura. O Brasil hoje é uma ditadura do judiciário. O Xandão já passou por cima da Constituição diversas vezes. O inquérito que ele usa para punir, que ele usou para me perseguir, é um inquérito ilegal. Não existe na lei um inquérito onde o cara é a vítima, o promotor e o julgador. Isso não existe. Mas tá acontecendo. Entendeu? Tipo, eles censuraram mídias, eles censuraram o Brasil Paralelo previamente. Isso é vedado na Constituição. Mas os caras que são encarregados de proteger a Constituição, ignoraram a Constituição para fazer ativismo político. Então é muito sério o que a coisa tá acontecendo. Por isso que eu fico assim, tão emocionado. Porque não dá mais, velho, para aceitar, para ser contra a liberdade de expressão. Para achar que eles realmente estão, tem que fazer algum movimento para controlar. Não dá. A gente tá perdendo o país, mano. Não dá. É perigoso o que tá acontecendo. É muito perigoso. E a gente tem que lutar para que isso apare. Porque senão aqui a gente vai virar a porra da China. Infelizmente é essa a realidade. Não dá para ignorar, mano. Infelizmente. Também falar dos nossos parceiros começando aqui, primeiramente, no primeiro link da descrição, o curso do PT de Ordem e Tudo Sem Aparecer. Que é um curso que vale a pena fazer. Vocês têm sete dias lá para pedir o dinheiro de volta, se vocês não gostarem. Mas ninguém, até hoje, ninguém pediu dos que compraram por aqui. Eu recomendo. Quando a gente começou a fazer, o nosso canal começou a crescer bastante. E isso possibilitou essas viagens aqui e tudo o que está acontecendo aqui em São Paulo. Então, eu recomendo. É sem aparecer, mas você pode aparecer também. O segundo link da descrição é o nosso grupo do Telegram. Tá bom? É o grupo do Telegram. Vocês podem mandar mensagem lá. A gente coloca aqui para vocês as melhores mensagens que mandarem. Enfim. Então, podem mandar lá. E tem vários links aqui de produtos da Amazon. Vocês podem escolher aí. Tem Ecodot. Enfim. Tem vários produtos aí. É só clicar num deles e comprar ou comprar outra parada. O importante é só vocês clicarem aqui.